Fala Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o William e hoje quero compartilhar o projeto Jogo da Forca com JavaScript. Então o jogo vai ter esse layout, onde na esquerda eu vou ter o desenho aqui da forca, vou ter o botão de novo jogo, vou ter a seção para adivinhar qual que é a palavra, logo abaixo vai ter a dica e por último os botões aqui com as letras do alfabeto. Então simulando aqui, ao clicar no botão novo jogo, ele retorna um novo jogo com uma nova palavra e dica para adivinhar. Ao clicar no botão aqui, se tiver aqui ele já vai preencher, o botão fica cinza, fica desabilitado e se eu erar ele vai preenchendo a forca aqui. Então, por exemplo, essa palavra aqui vai ser bicicleta, eu vou simular perdendo o jogo, que ele vai retornar um alert com a informação perdeu. E ao clicar em ok, ele reseta para um novo jogo. E aqui eu vou simular ganhando o jogo, então esse aqui é elefante, coloquei algumas palavrinhas bem simples. E vai retornar um alert com ganhou. Dando ok, ele vai para o novo jogo, certo? Então é esse o projetinho que vamos desenvolver hoje. Feita a parte aqui da apresentação, vamos para a parte do código. Então, aqui no meu VS Code eu já abri uma pasta que eu criei, e nessa pasta eu vou ter as sete imagens da forca, sequencial do 1 ao 7, para ficar mais fácil para trabalhar nessa sequência. Criei um arquivo de HTML vazio, de JavaScript, de estilização, e um arquivo JavaScript que basicamente vai armazenar o array de palavras. Essas imagens e todo o código completo, vocês podem pegar acessando aqui o meu repositório do GitHub, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então é só baixar as imagens aqui e acompanhar o código que vai ficar fácil para vocês também. Então eu vou deixar o navegador aqui do lado para a gente ir vendo as mudanças, né? E vou estartar esse projetinho aqui de JavaScript no navegador com a extensão Live Server, né? Ele gera esse GoLive aqui. É só clicar em cima que ele abre aqui no navegador. Então vamos começar a criação do HTML. Vai ser a estrutura padrão. Eu vou deixar o título da abinha ali como o jogo da forca. Vou fazer a importação do nosso arquivo de CSS, do arquivo de JavaScript também. Vou colocar o tipo como módulo. Já que vamos fazer a importação desse arquivo Wordes dentro desse arquivo JavaScript. Aí tem que colocar esse tipo aqui. No body eu vou criar o header aqui com o H1 de jogo da forca, o da MF5 aqui. Logo abaixo o botão de novo jogo. A main vai conter a parte do jogo aqui. Dentro vai ter dois articles. O primeiro com a seção da imagem, né? Vai ter basicamente uma tag img que já vai referenciar a primeira imagem por padrão e o tamanho 250. E nesse segundo article eu vou ter três divs. Uma para a seção de adivinhar, né? A dica e a seção que vai conter os nossos botões. Então salvando aqui, o HTML vai ser basicamente isso daqui. Aqui não aparece nada porque vamos popular essas divs lá pelo JavaScript. Então já vamos fazer a parte da estilização. Aqui para todos os itens, margem pede zero, padrão zero, né? No body eu vou deixar os itens alinhados ao centro. E para vermos aqui as alterações, já vou começar a construir algumas coisas no JavaScript para adicionar aqui na tela. O primeiro passo aqui é que eu vou colocar o areia de itens possíveis para o jogo da forca. Isso daqui eu peguei no chat GPT. Então ele me retornou palavras fáceis, né? Com algumas dicas. E eu montei no areia aqui. E esse arquivo basicamente eu vou criar uma função aqui embaixo que vai exportar por default um desses objetos. Então eu vou pegar de forma randômica aqui. São 20 itens. Ele vai do 1 ao 20. Vai retornar um index. E desse areia o word aqui. Eu vou pegar um index randômico. E assim vai me retornar um desses objetos. Então eu vou fazer a importação desse words.js aqui no script.js, que é o nosso arquivo JavaScript principal. E eu vou fazer a importação aqui como get word. Eu vou referenciar alguns itens do meu HTML. O primeiro aqui vai ser a seção dos botões. Que olhando aqui no HTML é onde eu vou colocar os meus botões, né? Também vou referenciar a div de adivinhar da nossa imagem, da dica e do botão new. E eu vou colocar um let aqui, que esse index mg basicamente vai controlar qual que é a imagem que está presente aqui. Então após isso, eu vou criar a função inicial do meu projeto como init. Nessa função, sempre que eu chamar ela, sempre que o projeto for recarregado, então por default, eu vou deixar a primeira imagem aqui. Então eu inicio esse index img como 1. Também já forço aqui no img.slc a carregar a primeira imagem. Esse init também vai ser chamado quando eu clicar no botão new aqui. E eu vou criar a função que vai gerar os nossos botões. Então generateButtons. Essa função, sempre que eu chamar ela, eu quero limpar a div dos botões. Porque se eu chamar duas vezes, se eu não limpar, ele vai duplicar todos os botões. E para gerar esses botões, que vai ter todas as letras do alfabeto, eu posso usar a tabela ASCII, né, que acessando ela aqui, ela tem uma referência para todos os caracteres, tá. Então, nota-se que a partir do código aqui 97, ele tem uma sequência do alfabeto, né. Então ela vai até o 122. Então, para referenciar e carregar essas letras automáticas aqui para nós, eu vou criar aqui no documento um button, tá. E cada index desse for, eu vou chamar o string.fromSharCode, que basicamente ele é igual à tabela, vai pegar qual que é o valor do charcode 97, que é o a, por exemplo, 98 e o b, tá. Já vou deixar todos com o uppercase aqui. Então, para o botão que eu vou criar para cada letra, no text content eu vou colocar a letter, tá. E vou atribuir dentro da div content buttons. Aqui ele já deveria ter criado. Ele está dando um irinho aqui, que eu não estou importando esse arquivo, talvez porque eu não salvei aqui, tá. Então, faltou salvar esse arquivo. Então, aqui, ele já está, então, nesse for, criando para cada letra, é um botão e inserindo aqui na tela. Então, com os botões desenhados aqui, eu vou continuar a estilização, colocando para mim os itens alinhados ao centro e uma distância entre os dois aqui, as duas seções de 30 pixels. Para o content, eu vou deixar alinhado ao centro. A seção de guesswork, que basicamente é essa parte aqui que a gente adivinha a palavra. E para a div dos botões, eu vou deixar uma distância de 5 pixels entre eles. para cada botão, então, eu vou deixar uma estilização padrão aqui para todos os botões. Uma altura de 30 pixels, um fone de size de 20 pixels e um cursor pointer, tá. Então, para os botões de dentro da div BTNs, eu vou deixar com a cor verde, certo. E para o botão new, eu vou deixar um verde um pouco diferente e um tamanho maior. E no over dos botões, ele vai ter uma leve opacidade aqui, só para dar um diferencial. Para div incluir, que é a dica que a gente não criou, eu só vou deixar um font size de 18 pixels, que vai ficar dessa forma aqui. E por fim, quando o layout for menor que 650 pixels, na main, eu vou deixar um item em cima do outro, para ficar dessa forma. Aí, se eu expandir aqui, ele fica do lado, e para uma tela menor aqui, ele fica em cima dessa forma. Então, finalizando aqui a estilização, vamos continuar aqui no nosso JavaScript. O próximo passo aqui, vai ser atribuir o evento de um clique para esses botões, tá. Então, aqui dentro desse for mesmo, para cada botão que eu estou criando, eu atribuo aqui o evento de um clique, chama a função, e quando eu clicar em um botão, ele já vai ficar desabilitado e a cor cinza. Então, se eu clicar, ficou cinza, e o clique não vai ter mais um efeito após o primeiro clique. E seguindo aqui, vamos fazer essa seção aqui, da dica e da palavra que vamos adivinhar. Então, eu vou criar uma função aqui, nesse init, generate guest session, que é basicamente, gerar a seção de adivinhar, tá. Então, eu vou criar essa função, e o mesmo processo aqui para os botões. Sempre que eu chamar ela para não duplicar o HTML, eu vou limpar o text content. Então, eu vou chamar essa função getWord, aqui, do meu arquivo, words.js. Então, esse arquivo basicamente retorna word.inclui, só lembrando aqui. Então, ele vai retornar randomicamente um item para mim. Eu vou criar uma variável, onde que eu vou desconsiderar acentos das palavras que eu gerei, como eu peguei um areia genérico do GPT, que retornou com alguns acentos. E só para, já que vai ser letras normais, sem acentos aqui, eu vou fazer essa comparação, sem acentos, tá. Eu vou criar um areia para cada caractere da palavra que retornou. E para cada palavra, eu vou criar um spam, e esse spam vai iniciar com um underline no text content. Eu vou criar um atributo também para esse spam como word, que o valor desse atributo vai ser o caractere da palavra com o percase. eu vou inserir esse spam dentro de content guest word, que aqui no HTML é essa primeira div aqui do article content. Então, salvando aqui, ele já retornou uma palavra daqui, já desenhou aqui no nosso HTML. e como já retorna também a dica aqui desse guide word, eu já posso atribuir para o meu content clue, o conteúdo da dica, a string é dica concatenado com a dica. Então, já carregou aqui a dica para o felino selvagem, provavelmente é tigre aqui, e seguindo aqui, vamos trabalhar no clique do botão. Então, até agora, a cada F5 que eu dou, ele chama o init e vai carregando um novo jogo. O botão novo jogo, ele também está retornando aqui um novo jogo. Só o botão não está tendo nenhuma ação, além de ficar desativado. E aqui no onclick dos botões, eu vou chamar uma função verify letter, que vai receber por parâmetro a letra aqui, do meu for, tá? Nessa função, eu vou fazer uma pesquisa aqui no meu HTML buscando todos os spams que tem o atributo word com a letra que eu cliquei. Então, aqui, que eu criei esse atributo, eu vou até expansionar aqui, vai ficar fácil de entender. Ó, cada, vou chamar isso para cima, cada span ali dentro do guessword, ele cria um atributo word. Então, cada atributo tem uma referência a uma letra da palavra que foi gerada randomicamente. E se eu clicar na letra E, ele vai retornar uma lista com dois spams para eu trabalhar em cima desse span e deixar, tirar o underline e colocar essa letra. Então, continuando aqui, eu vou verificar se encontrou alguma coisa aqui nesses span. Caso não encontrou, retornou um área vazio, eu vou chamar a função wrong answer. Essa função, basicamente, vai modificar a imagem aqui da minha forca. Então, eu vou dar um index img++ para ir de 1 para 2 e assim por diante. Eu vou colocar no src da nossa imagem aqui do html. Essa daqui. A nova imagem. E aqui embaixo eu só faço uma verificação. Se o index dessa imagem é igual a 7, que é essa última imagem aqui, quer dizer que eu perdi. Então, eu espero um intervalo de 100 milissegundos só para ele poder dar tempo de alterar essa imagem aqui. E eu chamo um alert indicando que eu perdi o jogo. E depois que eu dou um ok no alert, ele reinicia para um novo jogo. Então, dando um exemplo aqui, eu vou colocar, clicar umas letras para até perder o jogo. E ele finaliza aqui até a sétima imagem e retorna o alert e perdeu. Após o ok, ele vai para o init, que inicia um novo jogo. Então, continuando aqui, após eu verificar se teve algum erro, eu vou percorrer esse array e vou verificar. Então, para os itens que eu encontrei, então, se eu cliquei aqui no E, tem dois spams aqui, eu estou recebendo por parâmetro o E e vai atribuir nos dois spams que eu encontrei a letra E, tá? Aqui no text content. Então, dando um exemplo, se eu clicar no T, ele identificou que tinha uma spams com o word T aqui, como atributo, retornou no array isso e já modificou com a letra que eu cliquei. E após percurei o for aqui dos itens que eu encontrei, eu vou verificar se eu ganhei esse jogo. Para fazer isso, eu vou fazer uma consulta aqui no documento em todos esses spams aqui. Eu vou verificar através de uma array aqui em cada span para ver se tem algum que ainda tem o underline. Quer dizer que se tiver o underline, quer dizer que eu não achei a palavra completa. E se tiver tudo certinho, se retornar tudo, quer dizer que está tudo completado aqui sem o underline. Essa é a mesma situação aqui para quando eu perco. Eu coloco um site timeout para dar tempo de renderizar isso daqui em tela. Retorna ganhou e chama a função init para iniciar um novo jogo. Então, vamos testar se ficou certo o jogo. fruta tropical. Eu vou colocar aqui A. Já apareceu 3A. Se eu tentar perder o jogo, ele vai preenchendo as imagens e retorna alert perdeu. Aqui ele pede uma figura geométrica. Então, provavelmente é quadrado. e preenchendo todos os spams aqui ele retorna que eu ganhei o jogo. Dando ok vai para um novo jogo. Então, finalizamos mais esse projetinho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comentário e até a próxima. Tchau. Tchau.